Quebrou, a maré não quebrou, a maré correu, a maré não correu. Cito Garrincha, mas posso citar outras pessoas aqui também, que a gente vai trocando informação. Como está acontecendo. Esse dia eu conversei com o Ronald, que estava falando sobre cor de camarão. Ah, como é que um camarão escuro pega numa água clara? Como é que é isso? Cara, aí você começa a puxar lá atrás, e eu me lembro que na época que a gente arrastava camarão, o camarão quando a gente pegava na tarrafa, numa região rasa, ele chegava ainda com o barro do fundo. Não sei se vocês conhecem ou não como é que pesca camarão. Então assim, o camarão, principalmente dentro da Bahia ali, que eles fazem em rede de arrasto, que a gente chama o camalzinho. Não aquela pesca profissional de camarão lá fora, que os caras têm aquelas grandes... O artesanal, o artesanal. Tenho aqui, vou pegar para vocês aqui. Só para vocês terem uma ideia. Estão vendo? Ah, agora eu trouxe até rede, cara. É, isso aqui é um cambal, cara. Não precisa entender ele, olha. Isso aqui é um cambal. O cambal nada mais é que uma tarrafa, está vendo? É uma tarrafa cortada com um pulsar aqui, olha. Está vendo? Com um pulsar. Então ela forma um arco, onde esse arco, ele tem uma tenda atrás, onde bate o chumbo no arrasto, na bunda do camarão, e o camarão ele vai espetando. Quando ele vai espetando, ele vai batendo no pano da tarrafa, e entra, que a gente chama, nessa caçapinha aqui em cima. E aqui ele fica preso. Por que que eu digo isso? Isso daqui foi uma época que a gente pescava camarão, e a gente não tinha condições de comprar a isca viva, que era muito caro, e a gente ia pescar o camarão. E isso traz para a gente hoje uma experiência de que, talvez, talvez, é uma hipótese, não estou julgando oficial não, o camarão, ele fazendo essa sujeira embaixo, e ele tentando tirar essa sujeira dele no corpo quando bate alguma coisa, seja a ideia que o robalo esteja seguindo ele. Então, o camarão ele fica na areia, quando ele bate uma sujeira, ele sai meio marrom. Até ele tirar toda aquela lama, ele fica marronzinho. Pode ser por isso que ele pega em uma isca mais escura, porque quando você tira o camarão e ele limpa, ele é totalmente transparente. Teoricamente, se o peixe fosse pegar em uma isca mais próxima de um camarão, seria o qual? Transparente, assim, é claro. Ele não ia pegar no verde, ele não ia pegar no vermelho, ele não ia pegar no roxo. No roxo, cara!